Olá, eu sou Arnaldo Marques, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar um pouco do perdão, que foi uma experiência pequena, mas que me chamou a atenção. Vou relatar aqui uma experiência que me aconteceu já há algum tempo. Nós temos que nos preocupar com a dívida gerada por nossas ações, mas, às vezes, nós esquecemos de perdoar aquelas consciências que nos fizeram mal. Então, eu estava em um dia qualquer, estava executando algum trabalho, fazendo alguma coisa, não me lembro especificamente o que. Pela clarividência, eu senti uma consciência se aproximar. Pude sentir a sua presença, com todos os sinais característicos. Quem já estuda as energias, essa consciência não me atacou. Por ela não ter me atacado, por ela não ter gerado energias densas, por ela não ter produzido desequilíbrio e energias densas, quando uma consciência se aproxima, eu observo como estão as minhas emoções e quais pensamentos estão chegando. Essa consciência não queria me fazer mal. Então, eu expandi a minha aura e aumentei a minha percepção. Alguns segundos depois, o meu chakra frontal começou a formigar, aquele processo de abertura do chakra. Então, a minha energia começou a circular. Foi aí que essa consciência entrou em contato comigo, me perguntando se eu perdoava, se eu poderia perdoá-lo. Caso contrário, ele não iria sair do meu lado até que eu o perdoasse. De imediato, eu disse, não, você está perdoado. No momento que a informação estava chegando ainda, eu já dei uma resposta, você está perdoado. Aí, concentrei energia, fiz aquela concentração de energia e enviei para ele, para que ele se elevasse e acessasse dimensões superiores com maior facilidade. Mas eu acredito que esse não era o problema dele, não. Eu acredito que ele tinha acesso a estas primeiras dimensões mais sutis, embora algo que ele tenha me dito ou me feito no passado ou em encarnações passadas estava gerando arrependimento nesta consciência. Então, eu ainda não tive, eu estava esperando essa experiência já faz alguns meses, então eu estava esperando e me observando para ver se chegavam mais informações quanto a esta experiência, só que está bloqueado. essa informação sobre esta consciência, o que ele me fez, eu só vou ter acesso após eu desencarnar. Geralmente, alguma coisa, algum freste de alguma informação já era para ter chegado, mas não chegou. Então, de vez em quando eu envio uma energia para esta consciência. quando eu estou naquele momento de alta vibração, de alta frequência, eu envio energia não só para ele, mas para todas as consciências que estão ligadas a mim, ligadas ou não. Eu sou um tenepsista já há alguns anos, e eu já relatei em muitos vídeos aqui a quantidade de experiências que eu tive, que me foram proporcionadas, pelo fato de eu ser um tenepsista, um doador de ectoprasma, um doador de energia, um trabalhador espiritual que está sempre à disposição. Então, eu já relatei aqui em muitos e muitos vídeos dessa importância, porém, eu sei que nem todos têm condições de suportar as provações de se tornar um tenepsista. Eu vou falar em vídeos futuros, se você é um doador de ectoprasma, se você é um doador de energia, eu vou falar no futuro sobre as dificuldades, que eu escuto muito poucos espiritualistas falando e alertando nesse sentido. Então, fica aí a minha dica de que, quando você pedir perdão por suas atitudes, perdoe aquelas consciências que te fizeram mal, que estão conectadas a você, que estão presas a você. Envie energia de libertação, de liberação, para essas consciências, e lembre todas as noites de você fazer um pequeno resumo do pequeno resumo do desequilíbrio. Eu faço isso todas as noites, eu faço uma seleção dos pontos negativos que eu tive durante o dia, lembro também dos pontos positivos. Então, é muito importante fazer esta... esse checklist. É muito importante para que você possa promover uma reflexão sobre suas atitudes. Ok? Um grande abraço. Luz da Meia-Noite Espiritualismo e Filosofia discutidos de uma forma bem simples. Luz da Meia-Noite